E aí, salve rapazes, estamos aqui pra mais um videozinho pra vocês, galera, e como vocês podem ver, finalmente voltamos aqui na nossa fazenda Fantinati. Ô Stelly, o que você tá olhando aí no Mercedão aí? O que tá acontecendo aí, amiguinho? Cara, eu tô revisando e babando também, né, mano? Mercedão zeradinho, tá te olhando. Você tá ligado que a gente vai sofrer um pouquinho, né? Claro que vai, mano. Você sabe o porquê que a gente tá aqui hoje? Você sabe, Carol? Amor? Oi? Tudo bem? Não. É, olha aqui, galera, olha o que a Carol pegou aqui pra ela, ó. Se liga. Vovão, já tá com um eixo a mais aqui. Ah, rapaz, já pode se saber que é coisa bruta que a gente vai ter hoje aqui, né, Stelly? Então, vou apresentar o meu ali, que é humilde, o meu é humilde, né, Stelly? O meu não é boniteza, mas pra quem conhece aí sabe que o FMX é o bichinho bruto, né, Stelly? Ô, Renan, e qual deles será que vai sair melhor, mano? Não sei, galera. Sei lá, mano, que a gente vai conseguir subir a subida lá. Porque... Manda a galerinha já comentar, né, mano? Já vai deixando os comentários. Pra ver se eles acertam. Não, pode esquecer do comentário e tanto do like também e do compartilhamento, né, Stelly? Pra saber. Beleza, galera? Positivo, mano. Ah, então vamos falar aqui pra galera o que a gente vai estar fazendo aí. Pra quem sabe, lá pra muito tempo atrás, a gente fez uma colheita aqui do nosso feijão. Do nosso feijão, não. Foi do feijão? Não. Foi? É, foi do feijão. Foi do feijão. Tô até desligado aqui, galera. A gente colheu todo esse terreno de feijão. E galera, vamos... Não, foi amendoim. Amendoim. Aí, você falou que é feijão, ô. Sou o cara de égua. Mas, então, galera, a gente colheu todo o amendoim que tava aqui. E olha aqui no nosso... Vamos mostrar pra vocês aqui no nosso estilo, galera. O tanto de amendoim que tem aqui, galera. Se liga. 949 mil litros de amendoim pra gente vender. Vocês acham que é muito? Tá doido, mano. É muita coisa, velho. Ó, o Ivan já vai gostar desse vídeo, né, Stelly? Porque ele vivia, galera. Muita gente vivia me pedindo. Pô, cadê? Cadê? Atrás da venda lá do... 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 Do amendoim aqui, não sei o que. Cadê a venda do amendoim? Então, hoje chegou o dia. Carol. Amor, já chega lá. Já abastece o seu vovão lá, tá? Eu já vou encostar logo atrás ali com o meu FMX aqui. A gente vai de 540 da FMX. Pra quem não sabe, galera. O FMX, eles usam muito pra carregar cana, né, Stelly? Positivo, mano. Então, se está ligado pra carregar cana, aquele transbordo bruto lá, tem que ser bruto o negócio. Então, vamos ver se sobe, galera. A gente vai tentar subir aí. E o Stelly vai com o Mercedon dele ali, galera. Vamos ver o que vai virar isso daí. Mas, vambora. Vamos dar sorte aí, pra ver se a gente consegue estar subindo. A Carol já vai começar a carregar o dela ali. Tá lá. Já está descendo o nosso amendoim ali, galera. Onde mais está pagando a nova produtiva, amor. É lá. Que a gente vai mesmo, né? É isso aí, mano. A Carol vai ser o nosso GPS. Ô, Stelly, pode jogar essa suspensãozinha aí. Porque você sabe, né? Ali a estrada é crítica, meu amigo. Vou baixar nos ios também. Amor, você abaixou seus ios? Porque eu vi na última vez que estava erguido. Baixei. Ah, tá. Beleza, então. Aí, galera. Agora vai ser a gente aqui. Esperar o Stelly abastecer o dele também ali. E, rapaz, quantos mil litros a gente vai levar aqui, hein? Quantos mil litros cabem, amor? 80? Acho que sim. Acho que encheu. Vamos ver. Encheu aí. Quantos litros deu? É, 80. 80? O meu vai dar mais 80. Então vai dar 160 mil litros. Cara, nós vamos levar 235 mil litros, Renan. Aí, bacana, pô. Vamos aqui, ó. Cadê? Vamos pegar aqui o nosso... Lembrando também, Renan, que todos os caminhões são cavalaria parecida. Aham. É, galera. Eu escolhi o FMX porque eu falei, pô, vamos tentar subir lá, né, galera? Vamos tentar porque a coisa lá é feita. Tem que ser bicho bruto pra subir lá, né, Stelly? Porque o negócio lá é complicado. Ali é bravo, hein, mano? É, bravo. Bravo, rapaz. Você tá doido. Vamos pra lona no primeiro aqui, né? Porque o primeiro já tá cheio. Vamos pro segundo agora, Stelly. Opa, passamos. Vamos dar uma rézinha aqui. Aí, ó. Vamos encher o amendoim também, galera. E vamos ver aí, ó. Quanto que tá ali, ó. Nossa senhora, Stelly não vai fazer nem a cosca aqui, tá ligado? Vai nem fazer a cosca aqui no nosso silo, velho. Vai dar muito dinheiro isso daqui, galera. Vocês não têm noção, mano. O tanto de dinheiro que vai dar isso aqui, Stelly. É, vai dar muito, muito. Ó, tá cheio também. Vou estacionar ali atrás ali da mula ali. Daí você enche aí. A gente tá aguardando você aqui. A sua acabou 80 mil litros também, né? É 75, mano. Pera aí, amor. Espera ele. 75. Isso, 75. Ah, sua é granel, né? Tá certo. É, essa é granel. A nossa é basculante. Agora que foi ver, galera, ó. Ele tá na granelzinha, ó. Então você tá com 5 mil litros a menos que nós, então. Isso aí, mano. Tô louco. Mas, ó, o bichinho tá top, hein? Cadê a arca de suspensão aí? Tá bonito demais, cara. Ele é suspensão, mostra pra nós, hein? Deixa eu só colocar pra configurar. Olha aí. Tá enchendo lá. Olha aí, galera, ó. Nossa senhora. Como sempre, né, galera? Pra quem conhece o Stele, né? A roda dele sempre tem que estar preta. Mas sempre tem que ser roda preta. Tanto no caminhão como no granel. Olha aí, galera. Pra vocês verem. Ele não gosta de nada cromado. Olha o meu, que eu vou te contar, viu? É tão lindo ver o negócio brilhando ali, galera. Olha isso. Tão lindo ver o bagulho brilhando assim, ó. Bonitinho, ó. Brilhando, ó. Daí até pra se pentear aqui na roda do caminhão. Aí ele gosta pro negócio preto. Mas cada um tem seu gosto, né, mano? É, oi. Se você tá falando. Vambora, vambora. Vambora que agora... Agora é onde o Fih chora e a mãe não vê, rapaz. Agora não é vai que vai, hein? Três caminhãozão carregado, cheinho, lotado. Então, bora. A Carol já... O vovinho dela ali já tá meio que parece que meio que se peidando ali, ó. Não, tá parando. Ah, tá. Entendi. Cara, uma coisa que eu não tinha notado também, oi, não é que essa mula, ela tá com o escapamento direto, você viu? Tá com o diretão? Tá com o diretão, mano. Aí, bacana, mano. Vamos pisar no freaky. Eu não sei se você chegou a olhar também no meu oidczão aqui, que o bichão tá... Tá com o bicão pra cima ali, fi. Oidc não, o fmx, falei errado. Olha o buraco aqui. Olha o buraco aqui, Instale. Cuidado. Nossa, galera, olha esse liga, mano. Olha isso aqui, galera. Nossa senhora, Instale, nem tem medo, mano. É, já tá olhando lá em cima, o que que a gente vai enfrentar, né, mano? Nossa, olha a subida, galera. Cê é doido, mano. A carona já desceu no doze ali, galera. Eu não vou descer no doze, não, mano. Cê tá doido, mano. Cê é doido, mano. Cê é acabar o freio, Instale. Só te falar que não tá pegando muito freio, que é o minho. Não, eu entendi, porque eu quase não consegui nisso aqui. 80 mil toneladas, né, velho? Toneladas, não, vai dar litros, né? Mas olha aí, o pneu do FMX tá... Mano, cê tá doido, galera. Poxa, tem uma pedra aí, mano. Tem uma pedra jogada aí. Nossa senhora, olha o buraco, Instale. Olha isso, se liga, olha o meu reboque, como é que vai? Olha isso. Tá doido, mano. Nossa, Instale, só tá dando medo, mano. E aquela ponte ali? Será que não quebra, não? Caraca, mano. Ela vai passar com três bitrões em cima dela, mano. Não, não. Cê tá com medo do nosso, mano. Acabou o freio, Instale. É, só que eu sou o último, né? A estrutura da ponte vai estar como? Eu vou passar com 80 mil aqui, mano. Galera, agora que vai ser a hora, hein? Pera aí, vamos passar devagar na manha aqui. Opa, segura. Opa. A Carol já foi no 12, Instale. A Carol já acelerou o que deu lá, galera. Olha lá. Já acelera tudo também. Não, pera aí. Não vamos acelerar, não. Porque se ela ficar lá, eu vou bater na traseira dela, mano. Parece que ela já ficou lá. Ih, Instale. Ela já ficou lá, mano. Acho que alguém rodou. Não vem na ponte ainda, não, mano. Apesar que eu tô rebocando a ponte, né, véi? Mas eu acho que não tem nada, não, mano. Mas eu acho que ela já era, véi. Vou encostar aqui, mano. Tá subindo. Tá subindo? Caramba, véi. Será que eu busco já o trator lá, mano? Porque eu tô achando que não vai subir, galera. Nossa, eu tava quase caindo no buraco aqui e não vi, Instale. É, eu vou ter que tirar o caminhão daqui também, mano. Passar com o trator depois. Encosta de lado aí. Aí, galera. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, hein. Vou deixar ele aqui. Ó, a Carol tá subindo por enquanto, hein. Será que eu vou lá buscar o trator já, amor? Será que vai precisar? Busca. Vou buscar lá, então, Instale. Aguenta aí, mano. Belezeira, mano. Deixa eu ver. Tô aqui na fazenda já, de um tab aqui no trator. Já deixamos o 8R bruto aqui, galera. Pra gente poder puxar eles lá, mano. De precaução, né, Instale? Somos precavidos, né? É, tem que ser, né, cara? Vambora, galera. Vambora. Vambora que bora. Vamo com o John D'Rizão lá, o 8R. Que não vai pôr aquele caminhão subir lá que não é o 12 lá, rapaziada. Vamo pisar fundo aqui, mano. É, o FH está ralando um pouquinho aqui. Mas tá subindo, você acredita? Tá subindo? Tá subindo. Ah, mas é, ó. Ele é 6x4, né? É. 8x4. 8x4. É, isso mesmo. Falei errado. Eu tô sabendo muito do caminhão ultimamente, viu? Tô chegando aí, hein? O D'Rizão, se eu precisar, ela vai estar num esquema ali, hein, galera? O Ivan, nessa hora, deve ter ido até pegar pipoca, né, Stelly? Ah, deve, né, mano? Ah, com certeza, né, velho? O bichinho tava como? Pra querer ver, né? Ele tava querendo ver, né, sofrer, galera? Não, só ele, como muita gente já tava pedindo, né, Stelly? Ah, a galerinha tava doida, né, mano? Tava, tava louca, mano. Eita, pega. Vamo passar devagar na ponte aqui? Porque essa ponte tá muito confiável, não, galera. É, mas ele vai acabar ficando sem pneu depois, mas tá subindo. Tá te dando tudo. Pneuzinho novinho que era acabado de pôr, já vai tudo, então. Passar devagar aqui, né? Tá, pega. Tá subindo até no barranco aqui. E aí, como é que vai indo aí? Tá de boa? Tá subindo. Tá subindo? Vou subir aí, que eu diria, então. Vamo ver como é que vai, mano. Hoje, a meta nossa é subir com os caminhões aqui hoje, hein, galera? Será que vai? Vamo ver, vamo ver. Por enquanto ela tá indo, galera. Ah, bichinha, como é que vai ali? Ó o Vernon chegando. Se liga. Olha aí, Staley, tamo aqui. E aí? Vai subir, vai precisar de ajuda. O que que vai virar aí? Eu tô saindo hoje aqui. Tá subindo. Ó, galera. Por enquanto ela tá subindo, mano. Vou deixar o trator um pouco mais pro lado aqui, porque se chegar a voltar de ré, vão pegar no trator, né, galera? Aqui, ó. Deixa o trator aqui, né, Staley? É isso aí. Aí, ó. Olha, tá subindo, galera. Tá indo devagar, mas tá subindo. Não chegou a empinar, não? Rapaz do céu, o vovô tá se superando, hein, ó. Tá patinando, hein. Até chegar lá em cima, não tem nem mais lona de pneu, né, Staley? Não tem nem mais lona, coitado, pneu. Agora vai, agora vai, agora vai, tranquilo. É, apesar que tem mais uma subidinha aqui, né? Na hora de virar que vai ser difícil. Vai saindo de boa, mano. Logo após aí, a gente, hein, galera? Será que a gente vai dar conta? Mano, merece o like, galera. Merece o like, mano. Olha isso. Vovão se superando, hein? Na última, o trezão ganhou, né, Staley? O York ganhou, mano. Foi o único que subiu. Foi o único, velho. Aí, ó, tá subindo, mano. Vou fazer o seguinte, Staley. Vou descer lá pra baixo, lá com o John Deere. Vou pegar o meu e vou tentar subir, mano. Bora. Beleza. Vamos sair daqui, galera, do barranco agora. Que eu acho que a Carol e ela já tá praticamente já subida, né, mano? Tá subindo de que ele? Tem, mas você sobe tranquilo, mano. Qualquer coisa, né, vem puxar o C aí, mano. Eu tô descendo lá, pegar o meu. Vamos subir, galera. Agora é nossa vez, mano. Já deixa nos comentários aí. Será que vai subir, rapaziada? Será que não vai conseguir subir isso aqui? Não sei não, hein, Staley. O que você acha? Qual a opinião dos seis, mano? Cara, o FMX, ele é um caminhão bruto, mano. Mas ele é seis por quatro, né? Vou pra oito por quatro. É, tem por essa também, né, mano? Eita, pega, mano. Olha como é que eu parei aqui, velho. Minha carreta foi quase dentro do buraco, galera. Eu sei como é que tá aqui. Eita, pega. Você viu ali, Staley? Eu vi, mano. Mano, olha lá, galera. Olha a carreta como é que tá, Staley. Eita. Vamos tirar devagarzinho. Aí. Vamos embora, Staley, agora. Acelerar o que tem aqui, mano. Será que eu tento subir ou espero seguir? Mano, deixa eu tentar aí. Primeiro vamos um de cada vez, porque senão um atrapalha o outro. Vou subir, Staley. Tô subindo. Tô subindo, mano. Ih, rapaz. Eu tô ficando pra trás, hein? Ih, rapaz. Ih, ó. Pera aí, mano. A gente vai subir sim, velho. Eu não vim aqui à toa que isso é FMX, não, mano. É apesar que a Carol vem moendo também, né, mano? Eu vim parada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quatro por hora, vamos embora. Tá pegando o embale de novo. O bichinho tá indo, galera. Tá subindo. Tá se forçando tudo aqui, o menino. Mas tá indo, mano. Nossa, tá patinando pra caramba ali também, viu? Mas tá indo, Staley. Será que ele vai subir melhor que a FHs, mano? FHs? FHs? Beleza. É a Gáss agora. É o apelido do pô. Mano, ele tá subindo, Staley. Tá no 12. Ele parece que tá subindo melhor que a FHs. Mano, ele não caiu. Não caiu por enquanto. Tá 12 mantido aqui, velho. Caiu pra 11. Ele subiu a quanto, Carol? Ih, acho que é 8. 8, 7. Dá uma caidinha. Vambora. Vamos dar uma jogadinha pra cá. Pra dar uma ajudinha pra ele. Opa! Começou a dar umas tripidadas ali. Segura. Vambora, mantém. Mostra por que que você veio fazer aqui, FMX. Não é pra você passar vergonha, não. Esse é o caminhão mais bruto que tem de cana, mano. Mostra por que que você veio. Olha isso. Como é que ele vai, Staley? Olha como é que o menino vai. Top, mano. Nossa senhora, mano. Tá 3 por hora, velho. O negócio tá bruto mesmo, rapaz. Olha lá. Tá patinando, Staley. Eu subi mais ou menos desse jeito, hein. Também. É, mas eu tô dando umas giradinhas aqui nele pra ver se dá uma ajudinha pra ele. E eu olhando na câmera de fora, tá dando impressão que o FMX tudo melhor. Será? Olhando na câmera de fora do mesmo jeito que eu tava olhando o outro. Essa é a impressão, talvez. Não sei. Mano, tá dando meio que uma tripidada, velho. Tá dando umas tripidadas. Mas tá indo, galera. Vai subir, mano. Eu confio. Eu confio, velho. Nossa senhora, tá sofrendo, menina, hein. Deixa eu jogar ele um pouquinho pra cá. Pra ele pegar um pouquinho mais de embalo. Ó, amanhã você nunca ir reta, tá ligado? Você dá uma jogadinha nele. Pra ele pegar uma aderência a mais. Ó. Ó, agora ele vai indo, ó. Você joga um pouquinho pra cá, joga um pouquinho pra lá. E ele vai, ó. Nossa senhora, quero ver o do Style, mano. Eu tô louco pra ver o seu Style, mano. Vamos ver se o Mercedes não vai subir, galera. O que vocês acham? Vai deixar nos comentários. Ih, rapaz. Começou a tripidar aí, Style. Tripidou, mano. Ih, eu já vou descer ali no Mercedes. Já vou ligar e fazer ar. Mano, você começou a tripidar e não tá indo, velho. Opa, agora foi. Deu uma tripidada aqui, mas agora foi. No caso do relevo, mano. Nossa senhora, ele deu um gelo no coração aqui. Ih, rapaz. Parece que o vovão tá querendo empinar a frente aqui, Style. Eita. Rapaz, o vovão parece que tá querendo empinar, filho. A suspensão tá erguidona aqui. Você tá doido, mano. Vambora. Vamos, FMX. Mostra pra você. Vai. Quero ver, mano. Vai. Vai. Tá indo. Tá indo, Style. A hora que puder sair daqui, você me avisa. Tá em seis por hora, mano. Tá caindo pra cinco de volta. Vai. Tá quase. Tá quase vencendo, mano. Eu tô praticamente no morro, velho. Mas tem um morro mais pior aqui. Vixe, Maria. Agora complicou, Style. Eita. Complicou, mano. Complicou. Muito. Calma aí. Deixa eu sair até lá em cima. Você já pode vir, mano. Calma aí. Tem um outro morrinho mais perigoso aqui ainda do que esse um aí, velho. Vixe, Maria. Aqui começou a patinar, mano. Meio perigoso aqui, hein. Tô com medo desse lugar aqui, velho. Tô com medo dele não subir aqui. Vambora. Dá uma jogadinha. Dá uma jogadinha pra lá. Vamos. Não para. Não. Ele começou meio que ele é parar, Style. Aí ferrou-se, mano. Vambora. Motorista. Vambora. Tem que dar uma jogadinha, mano. Se você dá uma jogadinha nele, ele consegue ir, mano. Agora se você for reto, ele não vai não, velho. Nossa senhora, mano. Consegui. Passar na primeira parte. Style, só te falar que eu acho que o Mercedão não vai subir, velho. Você acha? Eu acho, mano. Certeza, velho. Ou não. Posso ter errado. Mas sei lá, velho. Tá dando trabalho pro FMX subir aqui, mano. Eita. Você tá ligado que o bichão é bruto, né? Sim. Tô ligado que o FMX é um dos mais brutos. Vamos ver, vamos ver. Mano, tá patinando muito, velho. Olha ali, galera. Chegar lá, já acabou todos os pneus do coitado. Vai ficar só na careca. Aparecendo a careca do meu pai. Vai ficar parecendo um vidro, tá ligado? Se eu poder olhar no pneu e se ver através do pneu. Vai ficar igual. Olha isso. Tá patinando muito, galera. Mas tamo quase, tamo quase. Eita, pega. Vamos jogar um pouco mais pra esquerda aqui, mano. Vamos jogar pra direita. Nossa senhora. Três por hora, velho. Meu amigo do céu. Que lugar que a gente vai vender isso aqui, Staley. Cara, eu acho que eu já posso ir com a mulona, não pode? Já pode, mano. Deixa o porrete. Deixa o porrete. Deixa o porrete que eu já vou descer e ir moendo, mano. Eu consegui passar, galera. Objetivo concluído, mano. Passamos. Falta o Staley agora. Já vou chegar aí, mano. Vou dar um tab aí no trator, mano. Eu vou ficar no tratorzão ali, porque se precisar, né? Já tamo na contenção. Aí, passamos, galera. Finalmente, galera. Conseguimos, mano. Já vamos virar aqui. Já vamos subir lá, mano. O Staley já... O Staley já foi tentar subir, galera. Olha lá. Tá só no doze lá, ó. Vambora, vambora. Eu acho que a mulona não vai deixar na mão, não, Renan. Já tá 15 por hora aqui. Vambora, então, mano. Deus te ouça, meu amigo. Deus te ouça. Agora eu vou chegar às partes mais brutas, mano. Olha, ele tá subindo, galera, por enquanto. Vou entrar sem meio de lado aqui, porque vai que, né? O caminhão não dá certo, aí arrebenta um cardanho e volta pra trás de nós. Ele não dá certo, não, né? Tá doido. Eu acho que o escapamento dela vai ficar até vermelho, mano. Tá subindo, hein? Rapaz, será que o Mercedes-Benz foi melhor? Acho que vai calar, hein? Será? Ah, não. Aí não tem como, né? Vixi, Maria, ele já tá muito fraco, já. Rapaz, eu tô escutando um barulhinho, hein? Meu amigo. Foi? Tá subindo. Por enquanto tá subindo. Olha aí. Tá indo, galera. Vamos ver, mano. Vai, pisa fundo aí, velho. Qualquer coisa de Anderson tá aqui, mano. Eita, pega. Parece que você tá querendo parar, mano. Tá trepidando aí. Tá quase, mano. Vambora, vambora. Eu acho que ele... Ele e o FMX parece que foram melhores que subiu até agora, não foi? Cara, não sei, mano. Eu acho que ele foi meio que equivalado. Ah, apesar que também você tá com 5 mil litros a menos que a gente, né? Tá bem. A gente subiu com 80 mil, né? Acho que um pouco era isso também. Por isso que o nosso deu uma... Uma pegadinha aqui em sala, né? É como eu tava falando pra você que lá, a mula, ela tem 10 cavalos a mais só. Só? Só. A Carol tá só na fiscalização. Cadê? Já foi pro vovo dela? Mano, eu tô vendo que não vai precisar de um dia. Eu vou lá pro meu caminhão já, mano. Estão 10 ponenzinhos, né? Eita, tem um buraco aqui, galera. Não dá, não. Cancela. Cancela a passagem. Tem um buraco aqui, mano. Já queria voar dentro do buraco ali com o Dio Dio da mula ali. E aí... Aí você sabe o que acontece, né, o Estélio? É, mano. Aí é complicado, velho. Apanhada a patroa aí. Não vai nada, rapaz. Você vai correndo com o Dio Dio aqui, ó. E aí, bora, amor? Ele sobe lá de boa, tá subindo. Vou encostar o Dio Diozão aqui, ó. No meio do matagal aqui. Deixar ele mocado no verde aqui, que ninguém vai ver. Ele é verde mesmo, né? Caraca, Renan. O que que deu nesses caminhões hoje, mano? Ele está meio que... Eu tô achando que ele tomou bomba, viu, mano? Porque ele não pode, né? Vambora. É por aqui mesmo? É. Então é só ir reto. Vambora. É, galera. Agora eu quero ver quem que acertou. Quem será que acertou, né, Estélio? Então, né, mano. É só ir retão aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. É só ir retão, Renan. Vai ter uma descida, eu acho. Uma pequena subida. Mas a gente está indo no comércio de animais lá, caramba. É, tem uma venda de grãos lá também. Tem? É meio que uma cooperativa aí, tem de tudo. Ah, tudo de um pouco, então. Beleza. É isso aí, mano. Como é que é o nome aqui da transportadora? Cooperativa Agroindustrial. Industrial. Beleza. Vamos passar na balança aqui? Ó, balançinha show de bola. Reestalei sim, hein? Top demais, mano. Estamos servidos de caminhão. É, é aqui o silo, né, mano? Eu deveria ter entrado por ali, não era? Cara, eu não lembro, mano. Ah, mas eu vou por aqui. Eu sou... Sou aquele cara dos avessos. Vou tudo ao contrário. É por aí mesmo, tá certo? Aí, galera. Chegamos aqui. Vendendo o nosso primeiro amendoim aí. Beleza? O Volvão subiu, né? O nosso FMX. O Bruto, que eu sabia que não ia deixar na mão. O da Carol também subiu, galera. Ó, o Volvão 750, esse é? Não sei, 540 também? 540. E tem a Morrula do Style, que tem a suspensãozinha dele. Hum, ele é estiloso. Olha ele, olha lá. Olha aí, olha aí. Vai vendo. Isso não tá bacana, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar. Deixar aquele like protegendo a gente, beleza? Também os canais parceiros estão na descrição. Tanto do Style e da Carol. Quem quiser dar uma passadinha lá, dar aquela força. Tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui! Fui! Fui!